Boa noite. Boa noite. A democracia brasileira busca os responsáveis pelo terrorismo na Praça dos Três Poderes. Quem estimulou os vândalos a depredar o patrimônio público para gerar o caos? Quem pagou a viagem de milhares de golpistas até o coração da capital? O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que já identificou financiadores em 10 estados. E cerca de 1.500 pessoas estão presas em Brasília. Acampamentos de bolsonaristas golpistas são desmontados em todo o país por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A vice-governadora Celina Leão assume o poder no Distrito Federal com o afastamento de Ibanez Rocha por omissão. Os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário reunidos se manifestam em defesa da democracia. E em repúdio a atos terroristas. 9 de janeiro de 2023. O Jornal Nacional está começando. O Brasil começou a semana ainda sob o impacto dos...